São 6 horas e 14 minutos, a informação agora é ao vivo, olha que situação, viu? A polícia civil de Ribeirópolis prendeu um homem suspeito de morder a face, o rosto, de uma criança de 4 anos de idade. Conta pra gente quem é este homem, Vinícius Mecenas, qual a relação dele com essa criança. Boa noite. Agora sim, Mariana, muito boa noite pra você, pra todo mundo que tá com a gente aqui ao vivo no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Mariana, esse caso aí é um absurdo total, né? A gente vê muitos casos como esse aqui na capital, mas se descentraliza, né? Como a gente normalmente diz, e foi agora lá pro interior do estado. Esse caso aí aconteceu lá em Ribeirópolis. Mariana, esse homem, ele teria cometido algumas violências domésticas, violências físicas no geral, contra as suas próprias enteadas. Uma delas, Mariana, tinha a marca de uma mordida na região do rosto. E o pior de tudo, Mariana, é que essa criança tem apenas 4 anos de idade. Segundo a polícia da região, a polícia civil, eles receberam, portanto, uma denúncia de que essas crianças estariam sofrendo algum tipo de agressão. A polícia se deslocou até a casa dessa família, né? São pessoas que a gente sabe que deveriam zelar, deveriam cuidar, deveriam dar todo amor e atenção e, infelizmente, comete algo contrário, né? Quando a polícia chegou na residência, Mariana realmente confirmou o que dizia o denunciante. Inclusive, a polícia civil nos relatou, né, Mariana, que uma das crianças, a criança que estava com essa mordida no rosto, ainda estava com as marcas da dentição do próprio padrasto, Mariana. Segundo ela, né, ele pode responder pelos crimes de lesão corporal e violência doméstica. A notícia boa é que ele foi preso em flagrante, né, esse homem já foi tirado de circulação. E em relação às vítimas, Mariana, a gente sabe que numa situação como essa, o que prevalece, né, além da violência física, é a violência psicológica, que vai ficar ali, né, eternizada na vida dessas crianças. Mas a notícia boa, Mariana, é que essas crianças, elas já foram encaminhadas para uma unidade de saúde lá da região de Ribeirópolis, onde estão, né, se recuperando. Felizmente, já estão bem, já passam bem e agora vão seguir com todos os cuidados. Inclusive, né, a polícia civil da região destacou que os próprios órgãos lá de proteção das crianças de Ribeirópolis também já estão acompanhando cautelosamente esse caso. E a gente acaba destacando também, Mariana, que nós estamos agora na campanha do Agosto Lilás, o mês de conscientização contra a violência, né, a mulher contra a violência doméstica. Então é importante que as pessoas, né, em situações como essa, caso saibam de algo, é não hesitar mesmo, entrar em contato aí com a polícia, seja a polícia militar, seja a polícia civil, através 181-190, para que ela entre em ação e elucide esses casos aí, ó, com esse de Ribeirópolis com mais facilidade. Volto com você. Te agradeço, Vinícius, pelas informações.